Fala minha família, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa? Família, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canalzinho abençoado. Família, hoje estamos por aqui. Vimos aqui visitar um amigo nosso aqui na fazenda. Olha os galinhos aí, família. Família, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, tamo junto. E aí hoje, cê sabe, né? Finalzão de semana, sextou. Tamo por aqui, família. Só na paz, tranquilo. Vai, mãe aí. Oi, mãe. Bora entrar. Ixi, mãe. Calma, não corre não, mãe. Olha os cachorritinhos aí, galera. Vem receber nós. Chegamos, a galera tá todo mundo dormindo, é cedo, né? Olha aí, ó, cachorrãozão. Ainda bem que ele já conhece a mãe, olha aí, ó. Bora, mãe. Nem espero, né? Não, mãe, pode vir. Ele já conhece a senhora aí, ó. Família, aqui é bom, filho. Mas a senhora não vai ter no bichinho, não. São amigos da gente. Família, a mãe tá com medo do cachorro acostumado com ela. Mas é assim mesmo, né, família? Família, nós estamos por aqui, ó. Só na paz, tranquilinho. De boa. Aí chegamos cedo. O José ainda tá deitado ainda. O mal sol já saiu, família. Chegamos cedo hoje. Vamos passar aqui um finalzinho de semana aqui, ó. Ó o curralzão aí, família. O curralzão aí. Mas não vai bater no bichinho, não. O bichinho gosta da senhora. O cachorro conhece, né? A senhora, hein? Pois é, família. É desse jeito. Hoje o finalzão de semana vai ser aqui. Hoje é sexta, aí nós saímos da cidade pra gente ir pra chacra. Porque aqui na chacra, família, é mais tranquilo. Você se diverte, tudo. Come uma galinha. Galinhazinha caipira. Água de coco tem muito. Olha, família, os cachorrão. Aí tem dodó. Dodó. Hoje é família. Estamos por aqui, mas... Já acordou o rapaz lá, o Chico. O Chico já acordou. Vou abrir agora a porta aí, porque nós chegamos foi cedo, família. Família, essa casa aqui é antiga, família. Essa casa não tem muitos anos. Sai, rapaz. Vai deitar, vai. Vai deitar, vai. Sai, rapaz. Vai deitar. Vai, família. Aqui é o curralzão dele. O atalgado. Curralzão. Sai, sai. Sai, rapaz. Tá bom. Bora. Ó o cavalinho, família. Sai, rapaz. Quieta. 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 Quieta, cachorro. Estão pulando em mim aqui, galerinha. Aqui eles me veem, ficam tudo na lega. Aí tem que botar isso pra correr. Eles ficam pulando na gente, sujando a gente, família. Tão amanhã aqui, só andando aqui no pate da fazenda, família. Olha lá onde é que ela já tá. Aí, família. Tá de coco aí, ó. Muito coco, família. Muito coco. Olha o cavalinho, família. O cavalinho aí parece que não vai aguentar eu dar uma carreira nele hoje, não. Não tá de vontade nele, não. Aí eu tô fazendo esse videozinho aqui pra falar pra vocês que hoje nós estamos na chácara. Fazer um vídeo aqui de fora. Depois eu vou mostrar pra vocês. Galera, falou, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal. Família, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Valeu que o Chico acordou. Falou, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Vamos ali ver se nós com uma galinha caipira hoje.